Vamos prestar serviço agora para o nosso ouvinte internauta para falar que a Associação dos Funcionários Públicos do Estado realiza até o dia 31 de maio a campanha do agasalho com os postos de arrecadação nas principais cidades incluindo aqui a cidade de Bauru e em alguns municípios de Minas Gerais onde estão situadas as unidades regionais de lazer da associação. Podem ser doadas peças como cobertores, meias, gorros, moletons, calças, blusas de frio, pijamas e calçados para adultos e crianças novos e usados. Em Bauru as peças podem ser entregues na unidade regional da associação que fica na rua Virgílio Malta, quadra 8, 850 Rua Virgílio Malta, quadra 8, 850 no centro de Bauru. Agora 6 horas mais 29, 26 minutos. E o que é autismo? Quais os sinais de que a pessoa é autista? Há graus de autismo? É possível identificar sinais de autismo nos bebês e nas crianças? Esses são e outros temas serão debatidos em live Abril Azul, uma conversa sobre o transtorno do espectro autista que as redes sociais da Unip, YouTube, LinkedIn e Facebook transmitem agora dia 11 de abril, portanto hoje às 5 horas da tarde. Então, live Abril Azul, uma conversa sobre o transtorno do espectro autista pelas redes sociais da Unip, tanto no YouTube, LinkedIn e Facebook. O palestrante será o docente do curso de psicologia da Unip, Marcia Gabriel da Silvia Rego, doutora em neurociência e comportamento pela USP e certificada em neurofeedback. A live será mediada pela jornalista Malu Moda. Portanto, anote aí, você que tem interesse sobre o tema, hoje às 5 horas da tarde é só acessar as redes sociais da Universidade Paulista Unip.